Porque, olha, com o objetivo de manter o veto ao reajuste do salário de servidores na Câmara, líderes do governo atrelam a negociação a mais recursos do orçamento deste ano para emendas parlamentares. A prorrogação do auxílio emergencial e até mesmo a possibilidade de estados e municípios usarem recursos do Fundeb. Entrou também na fatura do Centrão, gente, um acordo para socorrer em 4 bilhões de reais os transportadores urbanos. Com a derrota no Senado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e deputados do Centrão se cacifaram a brigar por mais recursos, o que ampliou o desgaste político da Câmara com o Senado Federal. Em mais uma visita ao Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro fez um aceno ao Congresso e chamou os parlamentares de sócios. Vamos ouvir então o presidente. Bolsonaro também disse que o governo vai prorrogar até dezembro o pagamento do auxílio emergencial. O presidente, no entanto, não definiu o valor a ser pago por mês aos beneficiários. Pois é, ontem mesmo, né, Paula, a gente falou aqui que o Centrão é mestre em criar dificuldades para vender facilidades. Aí está aí, né? Então são emendas parlamentares, dinheiro do Fundeb, 4 bilhões para socorrer os transportadores urbanos. Está aí a fatura apresentada pelo Centrão no dia seguinte a essa votação, que sabia se era muito importante para o governo. Bom, sobre a prorrogação do auxílio que o presidente anunciou hoje, isso é uma coisa que tem sido muito importante para os trabalhadores informais, né? Para a subsistência dos trabalhadores informais nesse período de pandemia. E tem sido muito importante também do ponto de vista político para o presidente Bolsonaro. Todas as pesquisas mostram isso. Hoje mesmo, o monitoramento feito pelo Instituto Big Data, de hoje, né, mostrou que da semana passada para cá, o presidente Bolsonaro cresceu mais dois pontos na aprovação do seu governo. Então ele passou de 37% de aprovação para 39% de aprovação em uma semana. Mais uma vez, essa subida foi alavancada pelas classes D e E, que são as principais beneficiárias do auxílio emergencial. Então, o presidente Bolsonaro está com a popularidade ancorada nesse auxílio e não pode tirar esse auxílio agora. Para a gente sair um pouco do terreno das estatísticas e ver o que isso significa na vida real das pessoas, eu conversei hoje com um deputado da Bahia, ele me contou que em várias regiões do interior da Bahia, várias cidades do interior da Bahia, está acontecendo o seguinte, não tem, por exemplo, mais fogão para vender no comércio. Os fogões simplesmente acabaram, esse produto se esgotou, não tem mais bloco de concreto, porque as pessoas estão ampliando suas casas, fazendo um puxadinho, construindo, enfim, né, e isso é um sintoma muito importante de liquidez, de dinheiro na praça. Outra coisa, venda de motocicletas. Diz esse deputado que na Bahia, quase em todo o estado, essas vendas dobraram praticamente. E outra coisa, os pequenos comerciantes estão sendo muito beneficiados, os pequenos donos de armazém, de supermercado, eles nunca viram tanto movimento, as pessoas estão comprando comida, né, consumindo. Então, os analistas de pesquisa, como o senhor da Big Data com quem eu conversei hoje, o Maurício Moura, eles acham que por causa disso, o presidente Bolsonaro pode ter aprovação, até o fim do auxílio emergencial, pode ter aprovação em 40%. Está em 37%, foi para 39% e vai chegar fácil a 40%, segundo esses analistas de pesquisa, como o Maurício Moura. Outros aliados, como esse deputado da Bahia, por exemplo, acham que o presidente vai além, vai furar esse teto de 40 pontos de aprovação, né, e para isso é só uma questão, como ele diz, de administrar esse desmame do auxílio emergencial. Essa expressão é uma expressão do próprio presidente Bolsonaro, né, e é o que ele está fazendo agora, ele está com esses discursos, com essas conversas, está administrando esse desmame. Muito bem, vai lá, Constantino. Olha, Paulo, a primeira coisa que eu acho importante a gente constatar aqui é que o Bolsonaro está mais paz e amor, né, essa fala dele de chamar de sócio, a turma do Congresso, pouco depois, né, de uma traição, porque foi tratado assim, de alguns senadores ali, né, que inclusive agora estão pedindo a cabeça do Paulo Guedes, porque falam que o Paulo Guedes é que traiu eles e tudo, e teve uma péssima repercussão, a derrubada do veto de congelamento do salário dos servidores públicos, e eles estão dobrando a aposta, né, em vez de reconhecer o erro, e agora estão pedindo a cabeça do Paulo Guedes. Então, mesmo nesse clima, o Paulo Guedes usou a vitória na Câmara, que foi importante, o papel do Rodrigo Maia e outros, e está mais suave e mais ameno. Eu acho que isso é importante e positivo para o país, se ele conseguir manter esse clima. Uma das críticas que eu mais fazia ao bolsonarismo e ao próprio governo e ao presidente é essa necessidade constante de conflito, né, de ter um inimigo para você destruir. Isso é útil para vencer uma eleição. Isso para governar um país é muito diferente. Era a analogia que eu usava, inclusive, com o Donald Trump, que usou bastante essa estratégia tribal com a figura do Steve Bannon e depois chutou o Steve Bannon para fora da Casa Branca, que agora está encalacrado com a justiça, acusado aí de picaretagem. Então, o Bolsonaro, se ele mantiver essa postura mais tranquila com o Congresso e negociando e articulando como tem que fazer e como era cobrado de todos, ele consegue ter governabilidade, consegue aprovar as reformas e isso vai melhorar bastante o país e ele vai ter, por consequente, ganhos de popularidade. Boa parte ou uma parte da popularidade se deve, realmente, óbvio, à questão do voucher e tudo mais. Mas não é só isso, e eu já tive a oportunidade de falar disso aqui. E eu vou dar alguns exemplos. Hoje, o Caged divulgou 131 mil empregos criados em julho. Está muito acima da expectativa. Alguns já estão falando de uma retomada em V para o Brasil e o Brasil saindo na frente de outros países em relação à crise. Outra coisa, várias informações que estão vindo à tona estão corroborando a postura do Bolsonaro. Claro, e está ficando claro que houve uma politização e uma exploração política demagógica durante a pandemia absurda por parte dos seus adversários. A China está incentivando hidroxicloroquina, a OMS está falando que a aglomeração e o Wuhan não têm problema agora e está dizendo que todo mundo vai ter que aprender a conviver com o vírus, que é mais ou menos o tom que o Bolsonaro usava. Ó, temos o vírus, e aí? Temos que viver. Era mais ou menos na linha. Os defensores do isolacionismo radical têm um problema gravíssimo para explicar. Nós estamos batendo níveis cada vez mais baixos de utilização da UTI, de contágio, ao mesmo tempo que o isolamento praticamente acabou. Então, como é que fica? Já tem gente falando em imunidade de rebanho. Tem uma reportagem no Globo, no Globo, que é o que mais disseminou pânico, já tendo que reconhecer um pouco isso. Talvez é 20%, não é 70%, não é 50% para atingir a imunização de rebanho. Então, como é que fica? A turma toda que fez um alarde danado e chamou o presidente de genocida e sociopata está com dificuldade de se explicar agora. Os fatos estão indo a favor da postura do presidente, e não dos histéricos e não dos que demonstraram muito oportunismo nessa crise. Junta com a economia, junta com o voucher, Bolsonaro está pop, Bolsonaro está pop. E não é só no Nordeste, e não é só nas classes mais baixas. Isso aí está sendo percebido por vários políticos. Estamos em ano eleitoral. Aliás, é um parêntese, né? Bolsonaro está visitando cidadezinha pequena no Nordeste antes de completar a metade do seu mandato. Normalmente, o político tradicional faz isso em ano de eleição. Ele não está sendo eleito a nada, candidato a nada. E nem quer apoiar muita gente na eleição municipal. Então, ele está fazendo isso, e aí a mídia fica lá, alfinetando, que é só o que sabe fazer. E fala, fundo do poço, Bolsonaro vai inaugurar um poço numa cidade de 16 mil pessoas. Isso é desprezo com o povo, por parte da mídia, não por parte do presidente, que está justamente numa cidadezinha que dá pouco voto, mas está lá fazendo. E está entregando obras que os governos anteriores não entregavam, porque ele tem como ministro o grande pavimentador, que é o Tarcísio. Então, as coisas estão se configurando, os astros estão se unindo, apontando numa direção favorável para o presidente. E político percebe isso, né? Então, está todo mundo querendo tirar uma casquinha e colar nele. Olha, a gente fez uma pergunta para você, Nossa Excelência, a nossa audiência aí no Twitter, e também para você enviar um vídeo para nós através do WhatsApp da PAM, perguntando se você concorda ou não com essa extensão do auxílio emergencial até dezembro. E dá só uma olhada no que vocês estão dizendo aqui no Twitter. O Fernando disse o seguinte, é necessária essa prorrogação até dezembro, e se possível até o primeiro trimestre de 2021. com algumas limitações adicionais. Afinal, diferente do funcionalismo público, a população comum está com a incerteza de trabalho devido às ações de contenção da pandemia. Valeu pela participação, Fernando. E aí, Josias, você concorda com o Fernando? É, mais ou menos. O que eu acho é o seguinte, os governantes convencionais, eles costumam ralar nos dois primeiros anos de mandato para entrar em ritmo de campanha nos dois anos seguintes, quando eles levam à vitrine as suas realizações. No caso do Bolsonaro, que é um presidente atípico, ele antecipou a própria sucessão em quatro anos. Ele se declara candidato à reeleição desde a posse. Quando todo mundo está tratando de pandemia, o Bolsonaro está cuidando da campanha. Nos últimos 22 dias, o Bolsonaro foi quatro vezes ao Nordeste e uma vez à região Norte. Ele já desfilou as suas pretensões eleitorais, sem contar outras regiões. Mas só nessas duas regiões, ele já desfilou as suas pretensões reeleitorais, aí na Bahia, no Piauí, Sergipe, no Pará e nessa sexta-feira o presidente Bolsonaro está entregando casas populares, anunciando a prorrogação do Vale Corona lá no Rio Grande do Norte. Ele está lá, estava lá, acompanhado dos ministros Rodério Marinho e Fábio Faria. O primeiro sonha com uma candidatura ao governo do Rio Grande do Norte e o segundo está se equipando para disputar uma vaga no Senado. Tudo isso seria lindo, não fosse por um detalhe. O único lugar em que a eleição vem antes do trabalho é o dicionário. E o Brasil está vivendo, do ponto de vista econômico, uma década perdida. Em 2015 e 2016, graças à inépcia da Dilma Rousseff e à roubalheira do PT, a economia despencou 3,5% no ano, 3,3% no outro ano. Depois teve uma retomada, uma subida em passo de tartaruga manca, confrontado com três denúncias de corrupção. O Michel Temer entregou um PIB de 1,3% em 2017 e 1,1% em 2018. Esperava-se por um salto no primeiro ano do Bolsonaro. Mas o governo entregou um PIB de 1,1%. Fez isso com a aprovação da reforma da Previdência e sem o coronavírus. Graças à pandemia, o que vem pela frente é recessão e desemprego. E o presidente Bolsonaro, com os pés no palanque, está chamando o parlamentar do centrão de sócio e fala em trilhar o caminho do desenvolvimento. Com o Estado quebrado, o desenvolvimento depende de investimentos privados que não virão sem uma restauração da confiança. Os sócios do governo querem repartir os dividendos antes de compartilhar o ônus de acelerar as reformas de que o país precisa. A hora agora seria de suor, não de graciosidades. O Bolsonaro faz muito bem, o presidente Bolsonaro faz muito bem em pleitear a reeleição. Ele pode fazer isso de duas maneiras. Ou arrumando as contas nacionais ou cedendo a tentação de promover uma gastança populista. O problema da segunda hipótese, que é o risco que nós estamos vivendo hoje, é que ela conduz ou à derrota ou a uma vitória com uma auto-herança maldita, que foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Gastou-se a rodo, reelegeu-se e depois deu no que deu. Então até o filme a gente já conhece. O ideal é que a gente cometesse erros diferentes, mas estamos com risco de cometer os mesmos erros. Esse é o quadro.